E aí, começando mais um vídeo do Kaique Brokers, malado, família, ó Homenagem da Leste, tá ligado? Do Jair, hoje Deixa eu gravar esse react malado, se você gostou, deixa o like, ativa o sininho Que vai estar escrito em seus, tá ligado? E vai estar no Instagram, aqui em cima, tá ligado? Qualquer canta da tela, tá ligado? Kaique Brokers, então vamos pro som, né? Deixa eu voltar aqui Fechou? E é isso aí, mano, eu vou deixar a vinheta por último, fechou o fã, vamos pro som Garota, tipo... Garota Vamos pro som É nova Ele postou onde? Ariel Ficou toda nua Ele postou um antemissarial E um dia, eu tô com o Demento já Dois milhões de setas Ela gosta de jogar, gosta de se divertir Garota, errei Vamos jogar, lutar nível A Faz top, lesbê Toma, despegue Eu tô vendo agora que eu fiz, ó Tô vendo agora, tô bem Lá gosta, rapaz Gostar e coi Ficou toda nua Eu pensei que era assim Mas não, era só ilusão Ela é real, só não é igual Ninguém deu uma inspiração Pra fazer mais uma canção Pra fazer mais esse refrão Pra exaltar que a mulher de verdade E as outras não passa de imitação Voz Essa menina Linha Costa Para Meira Que já usou Luilu E hoje é só Marinha Queixar De dar de xabinha Num brego Na canta Inteira Ela tapa Minha Salsa É, mano Top, né, mano A edição Pressão seu, mano Tem a porta assim, ó Portão Pega a pé 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 Pega a pé